Então vamos gente, agora vamos falar de clássico, porque amanhã às 9 da noite, isso mesmo, às 9 da noite lá na Arena MRV, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ter Atlético e Cruzeiro. E antes da gente saber as opiniões de Mauri, Edu e Nath, vamos então, mais informações do Atlético. Esse provável time para amanhã, Henrique André, chega para cá novamente, boa noite. Boa noite para vocês também, bom, vamos falar desse galo né gente. Lembrando que o Milito não repetiu a escalação em nenhum jogo até agora, ele que comandou o Atlético em 6 partidas. Então eu tenho o desafio aqui, desboçar um Atlético para encarar o Cruzeiro amanhã 21 horas na Arena MRV, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, lembrando que o Milito tem a volta do Gemerson e também do Rodrigo Batalha né, o Gemerson que foi poupado no duelo contra o Criciúma e o Batalha que cumpriu suspensão porque foi expulso no duelo contra o Corinthians na estreia do Galo no Brasileirão. Com isso, o Milito pode, viu gente, pode ir a campo com o Everson, Sarávia, Gemerson, Maurício Lemos e na esquerda Guilherme Arana. No meio campo, Rodrigo Batalha, Alan Franco, Otávio, Gustavo Scarpa, Matias Aratio e lá na frente, Paulinho e Hulk. Este, um provável galo para enfrentar o Cruzeiro. Jogo importante hein, o galo buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e também a primeira vitória sobre o Cruzeiro na Arena MRV. Vai pegar fogo esse jogo hein. O Edu, em relação ao último jogo, o Atlético com reforços para essa partida né. Ah é, mas assim, eu não sei se o Milito vai poder contar já com, por exemplo, o Bruno Fuchs que ficou um tempo parado, foi liberado agora recentemente. Não sei se ele vai começar o jogo, treinou pouco né, durante a semana. Não acredito em tantas mexidas né, o Atlético desde que o Milito chegou são o que, seis jogos? São seis jogos né. Esse será o sétimo jogo. É, então ele não repetiu a escalação em nenhum deles. São seis jogos e seis times diferentes. Exatamente, então é muito difícil de adivinhar, tentar adivinhar uma escalação, o que ele pensa para o jogo, mas eu estou achando que para esse clássico, ele vai manter o Scarpa. E se ele mantiver o Scarpa, ele não entra com três zagueiros. O Scarpa jogando aberto pela direita, automaticamente o Saravia faz a saída de três, vai ser só dois zagueiros de origem e vai defender com uma linha de quatro. Muita gente falando da possibilidade de o Batalha jogar como terceiro zagueiro de novo. Eu não estou acreditando, até porque o Cruzeiro mudou a forma de jogar né, o desenho tático. Não é mais o Cruzeiro do Larcamão que atacava com tanta gente. Hoje o Cruzeiro continua um time que gosta de ter a bola, de ser protagonista, mas ataca com menos jogadores. Você tem ali uma dupla de ataque, o Matheus Pereira jogando como um ponta de lança e geralmente um dos laterais subindo. Não sobem os dois juntos. Então fica aí essa dúvida do que o Milito pode fazer e eu estou analisando o Cruzeiro porque ele, Milito, já falou algumas vezes que monta o Atlético, claro, com a sua ideia de jogo, mas sempre analisando o que o adversário pode trazer de desconforto. Não vou querer arriscar aqui uma escalação, mas eu vejo um Atlético muito próximo do jogo contra o Criciúma. Eu manteria o Otávio e o Alan Franco no time, com o Zaratio, o Scarpa na direita, o Arana na esquerda e só o retorno do Jemerson. Se retornar o Jemerson já é uma escalação diferente. Ele não jogou. A minha única alteração em relação ao time que enfrentou o Criciúma seria a volta do Jemerson. É, eu acho também que a volta do Jemerson ela é inevitável, inclusive ele treinou já entre os titulares, foi uma mudança forçada, que é o que tudo indica, o Jemerson tem ali o gosto do Milito, como tinha o gosto do Filipão. E eu acho que a gente precisa ser justo também, eu acho que o Jemerson tem merecido a titularidade, tem feito bons jogos, é um zagueiro que tem as características que por vezes são muito importantes para esse time do Atlético, que é a velocidade, que é a imposição física. E eu gosto muito desse formato de time que tem Zaratio e que tem Scarpa jogando juntos e que tem o Scarpa aproveitando um espaço no lado direito, com liberdade para avançar, para jogar às vezes bem aberto, chegando à linha de fundo, dando cruzamentos. E aí eu acho que é uma configuração interessante, porque você segura o Saravia, né, para jogar como um terceiro homem ali da defesa, ajudar também na saída de bola, mas libera o Scarpa por aquele lado e do outro você libera o Guilherme Arana, que vai ter gente ali na recomposição atrás dele, vai jogar com dois volantes no meio campo, pode ser Batalha ou Otávio, Batalha e Alan Franco, a minha dupla seria Batalha e Alan Franco, porque eu acho que o Alan Franco agrega mais quando o Atlético tem a bola e a tendência dentro da Arena MRV é um Atlético que seja propositivo como vencendo com o Milito, mas também pela necessidade do jogo, de vencer a primeira partida, de vencer o Cruzeiro dentro da nova casa. Então a minha escolha seria pelo Alan Franco nesse sentido, acho que ele agrega mais na hora do time atacar, acho que ele tem mais qualidade no passe, mas eu acho legal ter o Scarpa explorando ali um espaço pelo lado direito, você segura um pouco mais o Saravia, que tem feito bons jogos também como um terceiro homem de defesa, do lado esquerdo você utiliza o Zaratio, o Zaratio faz muito bem aquele facão, aproveita a diagonal, pode dialogar ali com o Paulinho. Então esse para mim, essa para mim é a melhor configuração desse Atlético, porque Edu, eu venho até falando em alguns momentos no apito final, que o Atlético vai mudar muito, o Milito não tem trabalhado com o Onze, ele tem trabalhado com o time, mas eu acho que há alguns nomes ali que são inegociáveis, você não pensa outra pessoa para a lateral esquerda, você não pensa outro goleiro, você não pensa um time estando bem fisicamente sem o Zaratio, sem o Paulinho, sem o Hulk, e eu acho que o Scarpa já está merecendo estar nessa lista. Tem alguns jogadores que têm jogado mais, o Everson é um deles, o Arano, o Saravia, o Gemerson pode entrar nessa conta, um que ficou fora no primeiro ou no segundo, e depois não saiu mais, que é o Alan Franco, tem jogado sempre. Que já vem jogando bem desde o final do ano passado, e ainda com o Filipão, né? É porque o Alan Franco, eu acho que ele tem uma capacidade de função muito parecida com a do Zaratio. O Alan Franco é o segundo Zaratio em campo, o Zaratio tem a capacidade de jogar como segundo volante, como meia, o Alan Franco a mesma coisa, com o segundo volante e com o meia. Tendo o Alan Franco, você não precisa ter Batalha e Otávio jogando como volantes. Se você quiser usar o Batalha como zagueiro, ok, mas não precisa ter os dois como volantes. Então você joga com um volante à frente dessa linha de três, que o Atlético do Milito tem o costume de fazer a saída, e quando necessitar de alguém para retornar, para encostar no primeiro volante, seja ele o Otávio ou o Batalha, o Alan Franco pode fazer isso e o Zaratio também. Então é um meio de campo com dois jogadores com a capacidade de defender e atacar da mesma maneira. E aí você abre o jogo com o Arana de um lado, com o Scarpa do outro, você tem a dupla de ataque Paulinho e Hulk lá na frente, com funções diferentes, né? Hoje são dois caras que entregam e que precisam entregar o jogo muito mais sem a bola. O Atlético que eu achei, de todos esses que o Milito apresentou até agora, o que mais me agradou foi com o Scarpa aberto pela direita e o Sarava fazendo a saída com os outros dois ali.